É isso, sertanejados! Já vem metendo like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês, sem enrolação. Após a polêmica participação no Domingão do Faustão, o cantor Rodolfo foi o convidado do programa Encontro com Fátima Bernardes. E mais uma vez uma polêmica agitou a web e revoltou os fãs da dupla a respeito da fala e do presente que a apresentadora deu pro cantor. Confiram agora e digam o que acharam da atitude da Fátima. Eu sei que você recebeu uns livros que eu te mandei, né, Rodolfo? Recebi, olha aqui pra você ver, ó. Vou ler tudinho. Olha só, eu trouxe... Aí eu mandei pra você, esse aqui eu tô com os meus. Esses livros... São alguns, né, dos livros que me ajudaram, me ajudam e ajudam muita gente a refletir. Esse que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que é, ó, pra você ter uma ideia. Eu leio, eu vejo, ó, mostra aqui pertinho, por favor. E eu marco coisas que me chamam a atenção pra eu depois refletir. Esse quarto de despejo é um livro escrito no fim da década de 50 por uma favelada, uma mulher que era uma catadora de papel e que foi publicada em mais de 13 línguas, em que ela mostra, ela fala assim, eu tô lutando pela segunda abolição dos escravos, que é a luta que eu faço diariamente contra a fome. É isso aí, galera, o que vocês acharam da fala da apresentadora? Será que ela tentou lacrar? Será que ela foi inconveniente ou não? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!